Ontem o Cachorro1337 gravou um vídeo acusando a minha entrevista com o Shaolin de passar pano pra BTS Brasil porque a Batboom, que é a principal parceira deles na transmissão do Major, compra anúncios na... Aquela entrevista me transpareceu uma ideia de passada de pano, como se, mano, a todo momento o Rockmarx levantasse uma bola pro Shaolin chutar. E eu perguntei até mesmo ao advogado se eu podia fazer isso, então eles me autorizaram, então vamos lá. É muito triste você estar recebendo uma notícia da Death 2 ontem e a HLTV hoje pela manhã. A gente documentou tudo pra eles, a gente seguiu sempre tudo à risca. Meus advogados documentaram, notificaram, tudo assinado e me mandaram pra eles. E hoje, com o suposto e-mail vazado de uma certa fonte, eles vão lá e me estraçalham, sabe? O que parece pra mim, parece que eles têm algum vínculo com a Legacy. Um vínculo com a Legacy. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauchão337, Rian aqui. Rapaziada, parece que tudo aquilo que eu suspeitei há dois meses e trouxe pra vocês, de fato, é verdade. De fato, tem sentido nisso tudo. Quem diretamente confirmou isso para nós foi o Coldzera e o Taco, mano. Ó, é muita coisa. Eu vou explicar pra vocês aqui, cronologicamente, tudo o que aconteceu. Para que vocês entendam o que eu estou falando e qual que é a ligação entre Dead, Legacy, Batboom, BTS, Shaolin, Dusty 2 e não Rockmarx. Porque ele é só um simples funcionário, mas sim aquela entrevista que ele fez pro Shaolin que agora sim eu posso cravar, mano. Foi uma passada de pano. Há dois meses eu postei aqui no canal um vídeo intitulado A Casa Caiu BTS. E-mail de Shaolin é visto comprando bot de viewers. E nesse vídeo, em certo momento, eu dou ali a minha opinião, porque eu posso fazer isso, afinal, é o meu canal, sobre uma entrevista do Shaolin, CEO da BTS, ao Rockmarx, da Dusty 2, onde, mano, cara, claramente, tudo foi arquitetado pra passar em um pano pra BTS, mano. Juro, a entrevista inteira, o Rockmarx, mano, não deu um contraponto que seja. Do início até o final, era só o Rockmarx, mano, levantando bola ali pro Shaolin chutar, sabe? Perguntas que aparentavam, inclusive, já serem roteirizadas. E aí eu fiz uma ligação também, mostrando que a Batboom, casa de aposta russa, que comprou o jeito de transmissão e cedeu a BTS, né? Afinal, eles são os principais patrocinadores da BTS. Eles também patrocinavam a Dusty 2. Então, fazia total sentido essa desconfiança que toda aquela entrevista foi planejada pra limpar um pouco a imagem da BTS. Quando eu falei isso aqui no canal, o Rockmarx não gostou muito, fez um vídeo em seu Twitter ali, mano, só pra me responder. Nesse vídeo aí, ele mentiu pra caramba. Inclusive, eu postei um vídeo no canal, rebatendo todos os argumentos do Rockmarx, explanando aí algumas coisas que ele sempre tentou esconder. E esse meu vídeo sobre o Rockmarx, ele nunca respondeu, né? Aí ele preferiu ficar quietinho. O máximo que ele fez foi um tweet me ironizando, né? Mas é aquilo. Quando você não tem mais argumento, o melhor caminho é esse daí mesmo. No mesmo vídeo de dois meses atrás, onde eu falo sobre essa entrevista que foi feita pra passar um pano pra BTS, eu cito também uma farpinha que o TAC soltou no Twitter. Contra uma pessoa que, na época, eu já desconfiava quem seria preferir não dizer, né? Porque eu não tinha certeza. Só que agora eu tenho certeza e vou falar pra vocês. O TAC estava falando de Ricardo Ricini, sim, o Dad, aquele careca lá que cuidava do LG barra SK em 2016, 17, enfim. O que o TAC falou? Há dois meses, o Twitter do Plano tinha anunciado um evento ali, garantindo a presença do TAC, do KNG e do Fer. O TAC logo fez questão de retweetar aquele post, dizendo que não iria em lugar nenhum. O seguidor perguntou a ele o motivo da ausência e o TAC respondeu da seguinte maneira. Essa pessoa, como eu já disse, Dead. Mas, Dog, como que você pode garantir isso pra nós? Presta atenção, ó. Ontem... Na real, antes de ontem, porque eu vou estar postando esse vídeo no dia 1º, mas enfim, ontem, a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, a Dust2 soltou uma notícia dizendo que a Legacy alega contrato ativo e pede para campeonatos barrarem Coldzera. Coldzera, né, que pra quem não sabe, foi pra Red Kenneds. E a Legacy, o último time do Coldzera, antes de ir pra Red Kenneds, fez essa seguinte alegação. Um usuário aqui, o Luke Underline Fernandes, ele respondeu esse tweet da matéria da Dust2 dizendo o seguinte. Você pensa em montar um projeto igual a GotScent? A resposta, só se fosse com pessoas corretas. Descubram o vilão e o inocente da história. O TAC curtiu esse tweet. Quando o TAC curtiu esse tweet aqui, o Luca foi lá e tweetou, né, mostrando que o TAC curtiu, ou seja, ele meio que concorda com essa afirmação. E aí, um outro cara, o Vodezão1, ele disse que o TAC também curtiu um tweet dele. Isso daqui não é certeza, tá? Porque eu fui nas curtidas do TAC e não encontrei esse tweet aqui. Só que é bem provável que o TAC tenha curtido depois curtido. Mas o tweet dizia o seguinte, ó. Mais uma vez, o verme careca TACA. Sempre cobra por reconhecimento por algo que aconteceu há 10 anos atrás, mas toda vez prova que é um verme dessa comunidade. Importante lembrarmos que o velho Vamp, naquele clipe, mano, que viralizou falando sobre a Batboom, ele também, né, citou esse careca. A gente tá parando de gostar de pessoas que a gente gostava, tá ligado? Por causa de alguns irresponsáveis patéticos. Irresponsáveis patéticos. Cuidado que vai vir o chorão do Twitter, o careca lá. Esse careca é um desserviço à sociedade do CSGO e do CS brasileiro. Eu conheço a história dele, ele trabalha com um amigo meu, e se falar besteira, eu acabo com o restinho da carreira desse careca. Na noite de ontem, às oito e meia, o Coldzera veio com um vídeo em seu Twitter pra colocar a cereja no bolo. Salve, galera. Coldzera aqui. E eu tô vindo aqui pra comentar sobre as notícias que tá rolando, né? E eu perguntei até meus advogados se eu podia fazer isso, então eles me autorizaram. Então, vamos lá. Primeiramente, é muito triste você estar recebendo uma notícia da DT2 ontem e a HLTV hoje pela manhã sobre as coisas que estão rolando. E a gente documentou tudo pra eles, a gente seguiu sempre tudo à risca. Meus advogados documentaram, notificaram, tudo assinado e mandaram pra eles, pra todos os meios de comunicação, pra todos os campeonatos. Por forma de respeito e também pra isso não gerar nenhum dano na minha imagem, mais pra frente, também pra não gerar nenhuma fofoca. E o que me deixa mais triste é que mesmo a gente documentando tudo, notificando tudo, na primeira vez que eles fizeram a notícia, eles em nenhum momento citaram a nossa documentação, em nenhum momento citaram das notificações que a gente fez pra eles. E hoje, com um suposto e-mail vazado de uma certa fonte, eles vão lá e me estraçalham, sabe? É muito triste ver isso. Que o que parece pra mim, parece que eles têm algum vínculo com a Legacy. Isso é muito chato, é muito chato de estar recebendo essa notícia desse jeito, sendo que a gente tinha documentado tudo legítimo pra eles, notificado tudo legítimo pra eles, e em nenhum momento eles se preocuparam em publicar isso. Pô, eu fiquei mais de dois anos na Legacy, eu ajudei eles a chegar no Major, também conquisei bastante coisas com eles aqui no Brasil também, doei minha imagem também pra ajudar a organização, então fiz de tudo ao meu alcance pra poder ajudar a organização. Então é muito triste você estar lendo algumas coisas dessa notícia, né? E sobre o desligamento da Legacy, houve sim uma quebra de contrato, e não foi pela minha parte, e infelizmente eu tenho que ser ético nessa parte, então eu não posso falar muitas coisas sobre isso, né? Por orientação dos meus advogados, e também porque eu gosto muito da Legacy também, também não quero ferir a imagem deles em nenhum momento. E no momento, sim, a gente está num processo extrajudicial, e que mais pra frente pode virar judicial, tanto pela parte da Legacy quanto a minha parte. E queria só dizer pra vocês que sim, hoje estou na Red, a gente já está treinando, eu já estou jogando, e a gente está no nosso direito, porque a gente tem tudo assinado, tem tudo documentado, de advogado pra advogado, então sim, a gente está no nosso direito, e eu vou continuar fazendo isso, vou continuar fazendo o que eu amo, e ninguém vai me impedir, sendo que a gente está certo no momento. Então eu queria agradecer a vocês, obrigado também as produtoras por ter mandado pra gente o suposto e-mail vazado, tamo junto, logo menos coisas em campo. É nóis. Galera, vocês têm ideia da gravidade desse tweet do Code? Vocês conseguem fazer todas as ligações possíveis com as informações que o Code nos deu? Então peraí, a Dust2 soltou uma matéria, ignorando completamente e-mails enviados pelo Codezera, que comprovavam ali o que ele estava alegando, só que ao mesmo tempo, a Dust2 aceitou prints, né, de uma fonte que eles tratam como anônima, mas quando a fonte anônima era uma minha, mostrando ali a compra de bots de viewers por parte da BTS, aí essa fonte anônima não tinha credibilidade nenhuma, aí ela não servia. Esses mesmos caras pegam supostos e-mails vazados de uma fonte anônima pra ferrar com o Codezera e ao mesmo tempo ignoram, né, o contraponto do Codezera. O contraponto, inclusive, é que a fonte não é anônima, as provas são verídicas, são documentos, estamos falando de coisas sérias. Outra coisa, o Codezera deixa bem claro ali, parece que a Dust2 tem algum tipo de relacionamento com a Legacy e que tudo isso foi orquestrado, né, pra favorecer a Legacy, e ao mesmo tempo prejudicar a imagem do Codezera. Galera, então vamos lá. O Codezera fez a ligação da Legacy, onde o Dead é CEO com a Dust2. A Dust2 é patrocinada pela Batboom. A Batboom, segundo o Taco, tem o Dead ali por trás. A Batboom também patrocina a BTS, inclusive, né, ela que comprou os direitos de transmissão e cedou a BTS aí no Major e em vários outros campeonatos. Então se a Dust2 soltou uma matéria omitindo algumas informações para favorecer a Legacy e prejudicar o Codezera, cara, o que impede, né, na real, a pergunta é outra. Não fica muito óbvio agora também que aquela entrevista do Shaolin pra Dust2, meses atrás, também foi orquestrada. Também tinha um objetivo ali, esse objetivo não era de investigação, esse objetivo não era pra colher informações e colocar frente a frente ali com o contraponto para dar os dois lados ao público e deixar que ele chegue a uma conclusão, né, que eu imagino que seja a função de um jornalista. Aquilo lá foi claramente feito pra passarem um pano pra BTS, assim como agora tentaram ali, de certa maneira, se não limpar a barra, favorecer o lado da Legacy. E é isso, manos. Eu trago as informações, ligo ali alguns pontinhos, chego na minha conclusão e eu quero que vocês cheguem na conclusão de vocês e podem comentar aí sem medo. Você pode discordar de mim, você pode concordar, você pode concordar parcialmente comigo. Comenta aí o que você acha, comenta aí o que você acha que faz sentido, o que você acha que não faz, quem você acha que tá certo. Pode comentar, cara. Fica tranquilo lá, bate comentários, mano. É pra discutirmos, né, todas as possibilidades. Eu peço gentilmente também que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque, mano, infelizmente, né, o YouTube, ele não gosta muito de CS. Não só os meus vídeos, como também os vídeos de todos os criadores que a monetização é limitada e o problema aqui não é o dinheiro. Mas quando a monetização é limitada no YouTube, o alcance também é limitado. Fora que, contas misteriosamente são desinscritas dos canais de CS. Então, checa aí se você ainda tá inscrito. Caso não esteja, peço de coração que se inscreva no canal, né, talvez novamente. Outra coisa, muitos de vocês devem me conhecer pelas skins. E aí vai um conselho. Você vai comprar skin, mano, foge da Steam, porque na Steam os preços são inflados. Recomendo o Skins Monk, só que eu recomendo também que você vá pelo link da descrição. E, mano, não é pra ganhar dinheiro, é literalmente. Porque não só o Skins Monk, como todos os outros sites de skins, estão sendo clonados por skimmers. O que eu quero dizer? Os caras que criam um outro site exatamente igual, só que falso, né? Um site que, pô, vai pegar a sua API e vai te dar o golpe. Então, se você pesquisa lá Skins Monk no Google, os caras vão criar um outro site do Skins Monk, só que ali, né, com uma URL troll. Só que é algo bem pequeno, assim, você não vai nem perceber. E aí eles pagam anúncio pro Google pra esse site fake, né, ficar lá em cima. Então, vai pro link da descrição que não tem erro. O legal do Skins Monk é que quando você deposita aqui uma grana, você ganha 30% de bônus. Ou seja, depositou 100 dólares, ganha 130. Depositou 200, ganha 260. E aqui em cima, você pode ativar o cupom DOG e aí você vai ganhar mais 5% de bônus. Ou seja, de 200, não vai mais pra 260, vai pra 270. Valores pequenos também funcionam. Então, tipo, 30 dólares se tornam 40 dólares e 50 centos. E aqui no Skins Monk, além de comprar, você também consegue trocar skins. Então, mano, vale muito a pena. Recado dado. Tamo junto, galera. Eu rio, eu vou falando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Jogo 1337. Fa-lo. Eu vi dinheiro fora da favela, nego. Mas vou ter logo a pós. Com carro no nome, mal peso no bolso, nego. Ninguém nunca mais nego voz. E se eu te faço, se eu te faço, se eu te falar que eu não tinha nada. Eu não faço parte da sua hora. Para o tão rico, mas tão vazio. São vinho barato na sua cara. Ele não é maloqueiro, eu sou maloqueiro, eu não posso viver de miguel. Eu sou o mesmo, se tiver furgando de grifo, de Havaiana no pé. Falto com a mão na cara.